Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe 3 perfumes importados super sensuais pra vocês chegarem chegando, arrasando e conquistando aí nos lugares então se vocês gostam desse tipo de vídeo, aproveitem e já se inscrevam aqui no canal ativem as notificações também, clicando no sininho aqui embaixo porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês vão ficar sabendo e já deixem o like de vocês aí logo no início do vídeo mesmo pra não deixarem lá pro finalzinho e acabarem esquecendo e agora venham comigo Bom gente, já vou começar mostrando pra vocês um perfume que deixa muito rastro que é o Scandal By Night de Jean Paul Gaultier esse perfume deixa um rastro de sensualidade, sabe? ele tem uma nota de mel maravilhosa que deixa esse perfume aqui super docinho ele é um doce muito adulto, um perfume noturno que marca presença sabe aquele tipo de perfume que chega antes de você, sabe? e quando você vai embora ele continua lá no local as pessoas continuam sentindo seu cheirinho ali quando você passa também é esse perfume aqui, gente ele é incrível se vocês não conhecem ainda, conheçam porque vocês vão se apaixonar por ele se vocês gostam aí de perfumes docinhos, marcantes e sensuais, gente e agora vamos ao segundo perfume selecionado pra esse vídeo de hoje que não poderia ser outro que não fosse o Good Girl de Carolina Herrera, gente esse perfume é um perfume muito adulto, noturno também, sensual, sabe? ele tem uma fragrância maravilhosa, marcada pela tuberosa, sabe? pela amêndoa, pelo cacau e pelo café, gente que perfume incrível eu já até gravei um vídeo pra vocês fazendo uma comparação do Good Girl com o Good Girl Leger, o Good Girl Supreme e o Very Good Girl então se vocês também têm dúvidas aí em relação às quatro versões desse perfume maravilhoso é só vocês clicarem aqui nos cards que vocês vão ser redirecionados pra esse vídeo lá eu falo muito sobre os quatro perfumes bom, mas vamos voltar aqui pra essa estrela do vídeo de hoje que é o Good Girl tradicional gente, esse perfume ele é maravilhoso ele fixa muito, ele projeta demais também que é o que eu amo em perfume, sabe? eu adoro perfume bombinha esse perfume aqui na minha pele ele dura mais de 10 horas e eu amo perfume assim, gente ele é maravilhoso e chegamos ao terceiro perfume que é um oriental baunilha maravilhoso é o Lanuitressor de Lancome esse perfume ele é super docinho ele tem um doce muito adulto, sabe? ele tem uma fragrância super sensual ele tem notas de pralinê, de baunilha, de café é um perfume marcante é aquele tipo de perfume que as pessoas vão querer saber qual é o perfume que você tá usando, sabe? e se elas te abraçarem, elas também vão embora com o cheirinho de vocês ele é muito delicioso, gente eu amo esse perfume aqui e ele realmente chama muita atenção, gente é incrível se vocês não conhecem essa fragrância aqui, conheçam porque ele é aquele perfume de mulher fatal, sabe? ele é incrível me contem aqui embaixo quais são os perfumes de vocês aí que são super sensuais que eu quero muito saber me contem também se vocês conhecem algum desses perfumes que eu indiquei pra vocês aqui no vídeo de hoje um super beijo e até a próxima!